Olá meus amigos, estamos mais uma vez apresentando esta vez um lindo quenacho em Rê, lindo som do quenacho um quenacho em Rê para meu amigo Leonardo Gardner esse quenacho estaremos enviando para Leonardo, ele mora na cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul muito obrigado Leonardo por comprar esse lindíssimo instrumento quenacho não esqueçam, vocês podem encomendar seus quenachos vamos fazer um teste, uma linda melodia instrumental solo com quenacho, vamos lá Música 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 lindo acabamento entre em contato no seu WhatsApp com o Leo Anco para nós estaremos fabricando um instrumento para você e enviar para a sua cidade que Deus abençoe ricamente, um grande abraço tchau meus amigos Deus abençoe